Consciência no Cotidiano Ela está aqui hoje, cumprindo o que prometeu para a nossa audiência, que veio me dar um abraço presencial e trouxe bolo. Uma salva de palmas para a Cláudia Feitosa Santana, que hoje veio me dar um abraço aqui, além do nosso quadro Consciência no Cotidiano, querida, boa tarde. Boa tarde, querida, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Depois eu mostro o bolo para vocês, mas só vamos comer o bolo depois de falarmos a respeito do assunto de hoje. E a Cláudia me traz, falamos muito de relacionamento e hoje Consciência no Cotidiano vai falar de divórcio, Cláudia. Me conta por quê. Divórcio. Da última vez, não do último programa, mas do penúltimo, a gente falou um pouco sobre casamento, sobre relacionamentos duráveis e aí, hoje em dia, a gente acaba falando de divórcio. E tem alguns fatos, por exemplo, há muitas décadas, há 70 anos mais ou menos, 1% das pessoas que casavam se divorciavam. Hoje, a gente pode dizer que é mais ou menos 50%. Varia. Ou seja, quando você casa, a chance de um dia você divorciar é de 50%. É quase como jogar moeda, tirar a cara ou coroa. Aumentou demais. E tem algumas coisas interessantes. É assim, sabe aquele ditado, diga-me com quem andas e direi quem és? Casados que andam com casados têm uma chance maior de continuarem casados. Casados que andam com muitas pessoas divorciadas, aumentam as chances. Isso é estatística, Cláudia? Exato. De se divorciarem. Mas é o quê? É estatística? Influência? Sim, é feito do contágio. É um efeito contágio. Mas o fato é assim, imagino eu, né? Que a pessoa casa, não quer se divorciar, né? Ninguém quer se divorciar, na verdade. Pode. É, sim, ninguém quer divorciar, lógico. Mas acontece que não é o efeito contágio, digamos, de uma forma imbecil. Mas é um facilitador. Tanto pra você continuar casado, se você tá com muitos casados. E é uma motivação, uma comunidade. E nós somos muito sociais. Então, essas questões sociais influenciam também muito no nosso comportamento. Agora, o que eu acho que até é assustador e que eu vi, mais do que isso, porque o fato de sermos muito dentro do contexto social influenciar, a gente sabe que tem, mas é assim, a mortalidade. Se você pegar pessoas, analisar a expectativa de vida, né? de pessoas que são casadas e que morrem casadas e das pessoas divorciadas e que morrem no estado civil divorciadas, a mortalidade entre os divorciados é maior. Assim... Você tá brincando. Já tem mais divorciados, assim, ao fim da vida, vamos dizer. É, é assim, os divorciados, eles morrem antes do que os casados. Ah, morrem antes. Morrem antes. Nossa, Cláudia, então casamento é que é pra longevidade. É, porque é assim, a gente... Porque uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a consequência do divórcio em si. E o divórcio com filhos mais ainda, porque são fatores estressores dessa situação. Porque, como a gente fala, ninguém quer divorciar, porque é um processo doloroso. E isso também afeta. Mas podem também ter outras coisas. A vida após o divórcio. É lógico que se a pessoa tá extremamente infeliz, muita briga, um inferno pra todo mundo, tem que separar. Não é dizer isso. Mas, quando você pega as médias, as estatísticas, isso conta muito. Conta bastante. O que que tá levando ao divórcio, Cláudia? É. Isso é interessante, porque a gente vê o que leva ao divórcio é o que, o contrário, não leva as pessoas a se divorciarem, né? Então, ou seja, quando você sente... Porque isso é muito da percepção, por exemplo, a minha percepção do meu parceiro, a sua percepção do seu parceiro ou da sua parceira. Então, quando existe... Ah, isso tá no topo. Quando você não sente que o seu parceiro ou a sua parceira está comprometido, tem compromisso com você, isso é o fator top. Compromisso. Compromisso. Comprometimento, né? Na relação... Comprometimento. No casamento, na família. É o fator que as pessoas citam como... Que a maior parte das pessoas que se separam citam como um fator para o divórcio. Ou seja, se eu não sinto que o outro está comprometido, é um fator grande pra divorciar. Segundo fator, aí é decrescente, tá? Fidelidade. Tá. Terceiro fator, brigas e discussões. Tá. Nossa, insuportável, né? Viver brigando. Quem aguenta? Tanto é que crianças com pais que brigam demais, às vezes quando eles divorciam é um alívio. Claro. Porque você não tá mais naquele inferno. Mas... Exatamente. Casais que não brigam, mas estão próximos de separar, os filhos ficam surpresos. E até mais difíceis. Tá. É. Porque não via. Mas brigas e discussões. Depois vem... Ah, essa aqui é interessante. Hum. Quanto antes você casa, ou seja, começar um relacionamento muito cedo na vida, muito jovenzinho, ou seja, muito imaturo, aumentam as chances. Tá. De separação. De separação. Exato. É, porque as pessoas mudam. Ainda mais nos dias de hoje, né, Cláudia? Vai mudar, pode mudar. Exatamente. Mas isso é uma coisa que... Como é que eu vou dizer? Quanto... Isso, na verdade, quanto mais baixo na classe social, você encontra mais. Quanto mais alto na classe social, você encontra menos. Tá. Inclusive, tem uma estatística que mostra que o que mais as mulheres, quando fazem... As mulheres com muita educação, faculdade, pós-graduação, são as que, na verdade, mantêm os casamentos mais tempo. Olha só. E é curioso que a gente acha que não seria, né? Que seria um motivador pra separar. Problemas financeiros. Tá. Nossa, é o último. Problemas financeiros. Não é o último, não. Mas tá lá mais pra frente. Mas tem. Tem problemas financeiros. A presença de problemas financeiros aumentam a chance de separar. Tá. Pode desestabilizar, então, o relacionamento. Desestabilizar. Alguma dependência. Algum tipo de vício. Pra qualquer coisa. Pessoa. Da pessoa. De um dos parceiros, é. Ou que joga. Ou que álcool. Ou que cigarro. Qualquer tipo de dependência. Nossa, olha que louco. Porque você falou, o comprometimento com a relação é o primeiro. Fidelidade, briga, problemas financeiros e aí o vício. Aí o vício. Não causar tão cedo, né? A gente esqueceu desse, que tá um pouco mais ali. Passamento muito cedo. É. Olha o que é interessante. Não ter o apoio dos familiares. Olha. Porque família é importante pra gente, né? Quando um não aceita a família do outro. Pesado. É. Aceitação. É. E deixa... Esses são os principais. Os principais. Não, mas faz sentido mesmo. Mas interessante essa história do comprometimento. Então, as pessoas estão mais atentas a isso, essa parceria, né? Agora, o que que leva as pessoas a ficarem casadas, Cláudia? Então, a ficarem casadas. São as... O que cada um vai ver como compromisso. Então, mas se ainda tá no topo do divórcio, o comprometimento e a fidelidade, é porque a maioria das pessoas consideram extremamente... O compromisso é pra todo mundo, depende das regras de cada casal. Aham. Mas a maioria dos casais ainda consideram extremamente fundamental a fidelidade. Tá. É o que deixa... É o que faz continuar. É. Fidelidade. É a fidelidade. Exatamente. É... E essas coisas óbvias, por exemplo, de brigas e discussões. Quanto mais briga e discussão você tiver no relacionamento... Ou seja, quanto mais paz e conversa você tiver, mais você vai querer estar junto. Isso é fundamental. Mas olha só que interessante. A maior parte dos casamentos são os primeiros casamentos. É o primeiro casamento. E a chance de se divorciar do primeiro casamento na população é menor do que o segundo e do terceiro casamento. As pessoas que se divorciam, em geral, a maioria não desiste de casamento. Não desiste de relacionamento. Mas quando ela casa pela segunda vez, nas pessoas que têm o segundo casamento, a porcentagem de divórcio é maior. Entendi. Olha que louco. E no terceiro casamento... Aprender o caminho e vai divorciando mais, assim. No terceiro casamento, maior ainda. Imagina isso. Que coisa, Cláudia. A pessoa deveria cansar, né? De separar. Cansar de separar. Mas não, não é isso que acontece. Mas o que sabe que é engraçado? Que eu fiquei surpresa na estatística. É que os homens que separam têm uma maior quantidade de homens que casam de novo. Mais homens. Do que as mulheres. O que poderia ser assim, dizer que os homens desistem menos do relacionamento do que as mulheres. Por que será, hein? Será que tem alguma razão? Ou pode ser também uma questão de que as mulheres, depois que separam, pode ser que também... Porque aí podem ter várias explicações. Pode ser que as mulheres não se sintam tão dependentes disso. Prefiram ficar sozinhas e os homens não. Os homens querem menos. Ou então pode ser que os homens acabam encontrando mais opções, que as mulheres são mais exigentes em geral do que os homens. Isso é um problema hoje em dia, inclusive, como a gente comentou da outra vez. E como a gente falou no programa anterior, a personalidade das pessoas, quanto mais traços de personalidade elas têm parecido, maior chance delas estarem juntas. Mas se os traços de personalidade levam a comportamentos, não são tão parecidos, mas levam a comportamentos e atitudes muito parecidas, é esses comportamentos como, por exemplo, estar no topo de ficarem juntos, visão política e crenças religiosas ou não religiosas ou espirituais. Quanto mais próximos nós somos nesse... nessa... como é que fala? E cada vez mais importante, ainda mais numa sociedade extremamente polarizada. É. Nossa, visão política. Bom, mas tem uma coisa muito legal também, que é a porcentagem de gente que casa de novo, mas com a mesma pessoa. Tem muito... isso é interessante. Então... Vamos separar, não tá dando certo. Aí daqui a pouco vê, assim, foi só um sabático do relacionamento. Volta. É, tem gente que até não é nem um sabático de um ano. É um bom sabático, mais anos. Vai se relacionar com outras pessoas. Vai se relacionar com outras pessoas. E aí, 6%. Eu acho até que é muito. Eu também tô achando. 6% das pessoas que se divorciam voltam a casar com as mesmas pessoas. E você quer saber do mais importante? A maioria delas não separa. Aí não separa mais. Não separa mais. Aí vai... É, vai. Faz um recall. Faz um recall. Continua. Faz um recall, né? Vã, tá, tá, tá. E volta. E vai pro fim da vida. Ô, Cláudia, tem alguma conclusão que a gente possa tirar, assim, a respeito dessa questão dos divórcios? Assim, hoje em dia tá tendo mais do que antigamente? Acredito que sim. Ou não? Então, é muito difícil. Pandemia fez... A pandemia aumentou. Aumentou. É porque, assim, você imagina que essas pessoas, com o grau de convivência que elas têm, elas fossem demorar 3, 4 anos pra ir se divorciando. Então, cada ano ia se divorciando. Como elas ficaram muito tempo juntas, elas já deviam estar num processo de separação. Mas ele acabou acontecendo mais rápido. Então, com a pandemia em 2021, o número de divórcios aumentou. Mas nos Estados Unidos, e a gente pode dizer que no Brasil, nós somos mais parecidos com os Estados Unidos que muitos outros países. O número de divórcios vem reduzindo. É mesmo. Reduzindo, reduzindo. Só que tá reduzindo o número de pessoas que se casam. Porque muitas pessoas acabam morando junto, ficando juntas, mas elas não casam. E quando a gente tá falando de casamento, nas estatísticas, é porque ela entra no casamento oficial. Entendi. Ainda não tem aquelas que moram juntos e não oficializam de nenhuma forma. Não fazem registro de união estável. Essas pessoas é mais difícil de ter estatística. Então, tem muita gente que acaba partindo pra esse casamento extraoficial. Será que os mais jovens, assim, essa é uma dúvida que talvez a gente possa tirar pros próximos quadros. Os mais jovens, eles andam morando juntos primeiro, por um tempo, pra depois casar. E também, outra questão que eu fiquei... Vou pensar. E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje no programa, na última conversa. Eu vou conversar com a Jenny Nunes, que é ativista indígena, é psicóloga, escritora. Tá lançando o livro Descolonizando Afetos. Experimentações sobre Outras Formas de Amar. Algo que a gente já tangenciou aqui no nosso quadro. Sobre isso, assim, o que é de fato o casamento hoje? Porque se antigamente era uma instituição, uma sociedade, hoje, até que ponto faz sentido essa mesma... Esse mesmo entendimento do casamento, sabe? É. Eu não conheço nada... Muito pouco, eu vou precisar estudar a questão dos relacionamentos indígenas. Eu confesso, sei muitíssimo pouco. Mas, considerar esses estudos todos e ver... Por exemplo, tudo isso que eu te falei é uma estatística de heterossexuais. Porque como, por exemplo, o casamento, a união estável registrada, oficial dos homossexuais é muito mais recente, a gente tem muito menos estatística. Perfeito. As pessoas podem se encontrar ou não na estatística do hétero, mas essas estatísticas aqui são muito específicas. Mas, por exemplo, provavelmente, daqui a um tempo, quando a gente tiver mais estatísticas sobre relacionamentos homossexuais, nós vamos acabar encontrando as mesmas coisas. Eu diria que, nessa insatisfação, ah, vou me divorciar por causa disso, vai ser muito parecido. Falta de comprometimento entre elas, problemas financeiros. Essa conexão, ela acaba sendo parecida, né? É, mas eu não posso dizer, afirmar que é exatamente a mesma coisa, porque a gente tem muito mais estatística para heterossexual. Olha, eu sei que vai dar pano para a manga, a gente segue falando sobre essa questão de relacionamentos, trazendo dados, mas trazendo aí para você essas questões sobre... Ela trouxe hoje dados de divórcio, a gente falou muito sobre já monogamia aqui, poligamia, a gente falou assim, pode falar assim, né? Poligamia, poliginia, poliandria, a gente já falou várias, né? E a gente segue falando, se você quiser mais alguma abordagem da Cláudia, manda aqui para a gente no e-mail, tem muita gente participando aqui pelo e-mail, trazendo questões para a Cláudia debater. Você manda para mim no petri.com.br ou no Instagram, que a Cláudia estava super ativa trazendo essas questões também, né, Cláudia? Arroba Cláudia Feitosa Santana. Deixa eu mostrar meu livro para o pessoal que está no YouTube, traz aqui, ó, me dá. Ela vai até tirar uma foto comigo daqui a pouco, ó. Ah, eu quero, vou postar. Ai, que lindo o livro dela. Eu controlo como eu me sinto. Ó, vem mais vezes aqui para Brasil, fica só, quando lança livro, tem que vir mais vezes para cá. Tem sim, principalmente em dezembro, não vem? É, é muito frio. Essa é a Cláudia Feitosa Santana com a gente hoje, e eu vou mostrar o livro dela aqui hoje, tem autógrafo, tem dedicatória. Eu controlo como eu me sinto, como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz. Você relançou ele, né? É. É a nova edição? É, e mudou de selo, foi da Planeta para o Paidós. Ah, foi para o Paidós, tá. Que é maravilhosa também. Beijo. Vamos comer bolo agora. Vamos para o Repórter CBN também. Repórter CBN. Repórter CBN.